Oi, tudo bem? Aqui é o Thiago Faria e esse é o terceiro vídeo de uma série de vídeos do mini curso de HTML da AlgaWorks. Se você perdeu o vídeo 1 e vídeo 2, se você chegou aqui nesse terceiro vídeo por algum motivo sem passar por esses outros vídeos, eu vou deixar um link ou um botão em algum lugar dessa página para você fazer a sua inscrição gratuita no nosso mini curso, porque assim você não perde nenhum conteúdo e além disso recebe o código fonte de todas as aulas que a gente está desenvolvendo aqui, passo a passo e do zero. Nas aulas anteriores a gente viu sobre o que é HTML, o que é CSS, qual que é a função de cada um, HTML5 também, e a gente também começou a codificar a página do nosso site, temporada, que é o nome dele, que é essa aqui, essa página que você está vendo. Esse é o resultado final, o que a gente vai conseguir fazer, e você vai conseguir fazer na verdade, se você acompanhar do início ao fim comigo, passo a passo. Isso é o que você vai conseguir como resultado final. É uma página simples, mas bem bonita de um site de aluguel de temporadas. Mas na aula passada a gente já escreveu o código HTML, ou seja, a gente já definiu a estrutura e conteúdo dessa página. Então a gente chegou nesse resultado aqui. Beleza, não está bonito como está aqui, mas já é a estrutura do nosso HTML, a gente não usou CSS ainda. Agora nessa aula o foco é a gente trabalhar com CSS. E o que é CSS? Significa Cascading Style Sheet. Então é uma linguagem que a gente usa para definir a formatação dos nossos documentos HTML. Então com HTML a gente define o conteúdo e estrutura da página, com CSS a gente define a formatação, a estilização, o visual desses elementos dessa página. A gente vai fazer então nessa aula ficar mais ou menos desse jeito. Ainda não vai ser exatamente assim, mas já vai ficar bem bonito com CSS. Beleza? Então vamos lá, começando. A gente já tem aqui o código fonte que a gente desenvolveu até a aula passada, né? E a gente escreveu o código HTML. Vamos começar aqui com... Eu não vou começar com o header aqui não, depois eu volto nele, porque o header a gente não vai conseguir enxergar muita diferença nele, já que ele tem fundo branco. A única diferença aqui é que ele está centralizado, né? O logomarco está centralizado. Mas vamos começar com essa chamada aqui, ó. Essa sessão, o melhor site de aluguel de temporada, que é exatamente essa mensagem aqui. Então vamos lá. É essa section, certo? Como que eu coloco um estilo CSS em um elemento HTML? Como que eu formato, estilizo esse elemento? Uma das formas que eu posso fazer é colocando a propriedade na própria tag aqui de abertura, colocar a propriedade style, certo? Essa propriedade HTML desse elemento. E aqui dentro, o valor dessa propriedade, eu coloco alguma coisa que é o meu CSS, que é o meu código CSS. Por exemplo, eu posso colocar aqui um nome de uma propriedade CSS. Veja que isso aqui é uma propriedade, um atributo HTML. Dentro das aspas, eu vou colocar um código CSS. Dentro do código CSS, eu vou colocar uma propriedade CSS, que é o nome background color, ou seja, cor de fundo. Tá? Dois pontos. Eu vou separar o nome da minha propriedade com o valor, eu coloco dois pontos ali. Dois pontos e eu coloco aqui a cor. Qual cor? Vou colocar aqui blue, azul, e vou recarregar a página. Veja que a cor de fundo já está azul. Ah, mas não é igual a azul. Beleza, não é igual a azul, mas já é um azul. Eu posso também... Eu tenho nomes de cores descritivos, como blue, red, black, né? Eu tenho cores descritivas sempre em inglês, mas eu posso também colocar alguma cor mais específica. Tem algumas formas, inclusive, de especificar cores. A forma que a gente vai usar é em hexadecimal. Hexadecimal aqui, a gente coloca o jogo da velha, o sinal do jogo da velha, e alguns caracteres aqui. Quais caracteres? Para a gente identificar uma cor hexadecimal, existem várias ferramentas que trazem essas cores para a gente, mas eu vou entrar aqui, eu vou no velho e bom Google para a gente descobrir algumas cores. Aqui no Google, digita jogo da velha, FFFFFF. Essa aqui é a cor branca. Quando a gente coloca jogo da velha e seis letras F, é a cor branca. Só que o Google é esperto, ele vê que a gente está procurando uma cor. E quando a gente está procurando uma cor, ele mostra aqui para a gente a paleta de cores, e a gente pode navegar nessa paleta de cores, identificar exatamente a cor que a gente quer. Por exemplo, vou lá no azul e vou procurar um azul aqui que eu gostei mais, por exemplo. Mas eu não vou no azul não, vou no vermelho aqui, porque eu tenho azul, eu tenho a cor azul exatamente que eu quero. Vou nesse vermelho aqui, ah, eu quero esse vermelho. Eu venho aqui, copio esse código e colo ele aqui. Quando eu faço isso e recarrego aqui a minha página, ele ficou exatamente o vermelho que eu selecionei aqui, certo? Ferramentas como Photoshop também te entregam esse código de cor em hexadecimal. Mas aqui eu já sei exatamente a cor que eu quero, é a 2283C9. Então, salvei, é exatamente essa a cor que eu quero. Não dá para ver muito bem se é exatamente, mas é, tá? Porque está bem pouquinho azul aqui, né? Essa é uma forma, tá? De colocar, de estilizar com CSS, mas não é a melhor forma, não é uma boa prática você estilizar um documento dentro dele mesmo, dessa forma aqui. É um estilo que a gente chama inline, né? A gente está colocando um estilo CSS inline dentro do próprio elemento. A gente não vai fazer dessa forma. A gente vai fazer de forma externa, criando um arquivo CSS separado. E dentro desse arquivo CSS separado, a gente vai colocar lá todos os nossos seletores. A gente vai ver daqui a pouquinho o que é um seletor. A gente vai colocar todos os nossos seletores, propriedades lá dentro desse arquivo CSS. Então, vamos criar esse arquivo CSS agora. Eu vou criar primeiro uma pasta aqui. Vou criar new folder, vou chamar de CSS. Dentro dessa pasta, eu vou criar um novo arquivo, vou salvar ele, vou chamar de estilos.css. Ok, dentro da pasta CSS, eu tenho um arquivo estilo CSS. Aqui dentro, eu vou colocar os meus seletores e propriedades CSS. Mas, para o meu documento ler esse arquivo CSS, ele é um recurso externo a esse arquivo CSS. Eu preciso dizer isso lá dentro do documento, que eu quero usar esse arquivo CSS. CSS, então, aqui no head, a gente vai colocar aqui, vou quebrar uma linha para ficar mais separadinho, vou colocar aqui o elemento link. E no link, o link, ele especifica a relação do documento atual com o recurso externo. Então, eu vou dizer aqui qual que é a relação. A relação é style sheet, ou seja, a relação é uma folha de estilos. Essa é a relação do meu documento com o meu arquivo externo, que eu vou especificar agora qual que é o arquivo externo. E aqui, eu digo href.css. Vou colocar aqui exatamente o caminho onde está o meu recurso externo, meu arquivo CSS. CSS barra estilos.css. Então, aqui eu estou carregando o arquivo CSS. Claro, meu arquivo CSS ainda está vazio, então, não vou ter nenhuma mudança na página. Eu tenho que agora escrever o código CSS aqui. Se eu recarregar, inclusive, a cor saiu, né? Porque eu apaguei aquela propriedade style que a gente tinha colocado no elemento. Vamos lá, como que eu coloco agora um estilo para esse elemento section aqui? Como que eu coloco uma cor de fundo para esse elemento section, por exemplo? Primeira coisa, eu preciso selecionar aquele elemento section ali. Eu preciso dizer que eu quero aplicar alguma propriedade CSS naquele elemento. Como que eu faço isso? Eu tenho algumas formas de selecionar elementos em um documento HTML usando CSS. A gente não vai ver todas as formas porque tem várias, tem algumas bem avançadas. A gente vai ver as principais mais básicas, tá bom? Primeiro é pelo próprio nome do elemento. Por exemplo, o nome do elemento aqui é section, né? Então, section, coloco o nome dele, abro chaves e fecho chaves. Então, isso aqui é o que eu chamo de seletor. Estou selecionando pelo elemento, pelo elemento de nome section. E dentro das chaves, eu vou colocar minhas propriedades e valores para cada propriedade. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui background color e vou colocar a cor aqui. A cor é 2283C9. Salvar. Vou recarregar. Olha lá, tem uma cor azul. Vale lembrar, ou notar, né? Porque lembrar não, porque eu não tinha falado isso ainda antes. Vale notar que se eu tiver um outro elemento section dentro dessa página, ele também vai ficar com a cor azul. Porque eu estou selecionando elementos section. Não estou selecionando uma section específica, né? Eu não estou selecionando uma só. Estou selecionando todas as sections que eu tenho nesse meu documento. E claro, se esse estilo CSS estivesse sendo usado por várias outras páginas, imagina um site com 50 páginas, todas usando o mesmo estilo CSS. Eu gostaria aqui alterando a cor de fundo de todas as sections, de todas as páginas do meu site. Então, você tem que ficar atento a isso. Uma outra forma de selecionar elementos é pelo ID dele. Aqui a gente não tem nenhum ID ainda de elemento. Mas eu vou dar aqui um ID para esse aqui. ID, vou chamar ele de chamada. Então, ID é o nome de uma propriedade HTML e eu chamei de chamada. E aqui eu coloco, olha, jogo da velha, chamada. Aqui eu estou especificando, então, eu vou alterar a cor aqui só para você ver que teve mudanças realmente. Então, aqui eu dei um ID e aqui eu estou especificando. eu quero que um elemento com um ID chamada tenha a cor de fundo vermelho. Beleza. A cor de fundo vermelho. Uma questão é que o ID, quando a gente dá um ID para algum elemento no HTML, a gente não pode duplicar esse ID. Então, um ID chamada só pode ter em um lugar da nossa página. A gente não pode duplicar ele. Então, a gente fica meio restrito caso a gente queira reaproveitar as mesmas propriedades CSS que a gente selecionou ali, a gente quer aproveitar ele em outros elementos. Então, fica restrito a isso. O ID tem essa questão. A outra forma que é a que eu mais uso, a que eu recomendo você usar mais, se possível, até não usar as outras, usar mais dessa forma mesmo, é o seletor por classe. Para fazer um seletor por classe, a gente precisa primeiro dizer que um elemento tem uma classe. classe é como se fosse um tipo. Esse seletor tem um nome de classe que descreve o que ele é. E aqui eu coloco, então, ao invés de ID, eu coloco class. Posso colocar o nome que eu quiser dar aqui. Vou colocar chamada também. Então, class chamada. E aqui, ao invés de jogo da velha, eu coloco ponto. O ponto, então, significa que é uma classe. O nome da classe é chamada. Vou colocar outra cor aqui, só para a gente ter certeza que alterou. Olha lá, verde, certo? O legal de classe é que a gente pode repetir. A gente pode ter outro elemento, por exemplo, o main aqui. Eu posso falar que o main aqui é chamada. Claro que não é, né? Mas só para você entender. O main também é chamado. E agora o main também ficou verde, porque a gente disse que dois elementos são chamados, certo? Mas eu vou apagar aqui, porque não é essa a intenção. Beleza. Voltando aqui à cor correta, 22, 8, 3, C, 9. Beleza. Outra coisa que a gente tem que fazer aqui é dar esse espaçamento maior aqui, né? Como que a gente faz esse espaçamento maior entre o texto e as bordas? Como que eu faço isso? Isso é o que a gente chama de padding. Quando a gente tem um conteúdo, a gente tem um container, vamos pensar no container. A gente tem um container, algo que é uma caixa, alguma coisa assim. Vamos pensar em uma caixa. E dentro dessa caixa, a gente tem o conteúdo aqui dentro. Se a gente quer dar um espaço entre as bordas do conteúdo e as bordas dessa caixa, esse espaçamento interno, esse espaçamento interno é o que a gente chama de padding. Então, a gente tem padding, espaçamento interno nas laterais, em cima e embaixo. A gente tem uma propriedade para alterar isso. E essa propriedade é exatamente o nome padding. Eu posso especificar padding top, em cima, bottom, embaixo, esquerda, left, right, direita. Ou especifico apenas padding, que se eu colocar assim, padding, e colocar, por exemplo, 40px, px, inclusive, é uma unidade de medida em pixels. Cada pontinho da tela é um pixel, né? Então, a gente está colocando aqui 40px, 40 pontinhos, tá? Estou dizendo aqui que eu quero 40px em cima e embaixo, esquerda e direito. Quando eu coloco um valor só no padding, ele entende já que é em todos os lados. Opa, mas não é essa página que eu queria carregar, é essa aqui. Beleza. Então, estou lá com o padding de todos os lados. Veja que eu tenho um espaçamento aqui, olha, dá para ver que eu tenho um espaçamento entre a letra O e a borda, tem um espaçamento também aqui em cima e embaixo. Do lado direito não dá para ver porque o texto não continua, né? Mas tem também. Certo? Mas não é 40px que eu vou colocar e nem é de todos os lados exatamente o mesmo valor. Vou colocar 120px e 15px. Quando eu coloco assim dois valores, eu estou dizendo que eu quero 120px de padding de espaçamento interno em cima e embaixo, e eu quero 15px de espaçamento interno esquerdo e direito. Então, essa é a ordem usada quando a gente especifica em uma propriedade só chamada padding. Vou recarregar. Beleza. Bom, a gente não acabou ainda. Tem que colocar a ponte aqui. Tem um espacinho aqui também. Você está vendo que tem um espacinho aqui entre essa caixa e a borda da minha janela do browser. Vamos tirar isso aqui agora? Acontece que todas as páginas que a gente cria quando a gente coloca o body, está aqui, elas já começam com uma margem. O próprio navegador já inclui uma margem por padrão aqui. A gente tem que tirar essa margem. Então, eu vou usar aqui o seletor. Aqui eu posso usar o seletor por elemento mesmo, body. Porque é só um. Sempre um documento só tem um body, só um corpo. E eu vou colocar aqui margin zero. Margin. Então, é um espaçamento. O meu corpo está aqui, o body está aqui. Mas ele tem um espaçamento aqui. É externo, não é interno. Interno é padding, é um espaçamento externo, é uma margem de verdade. Então, essa margem existe no meu corpo, no body, e eu quero zerar ela. De todos os lados, eu quero zerar. Então, margin zero. Eu zero essa margem. Veja o que acontece? Juntou com a borda. Até a logomarca juntou, mas depois a gente resolve isso. Juntou com a borda. Ficou bem certinho agora. Beleza? Aproveitando que a gente já está atribuindo propriedades no body, vamos colocar também uma fonte padrão. Veja que a fonte aqui deve ser times, news, rom. Deve ser alguma fonte serifada, uma fonte serifada. Não é essa fonte que eu quero. Então, eu vou colocar aqui no body uma propriedade chamada font family. E aqui eu vou colocar uma lista de fontes por ordem de prioridade. Eu falo o seguinte, eu quero usar a fonte Arial. Mas, se o cliente, se o usuário que estiver acessando essa página no computador dele não tem essa fonte Arial, eu quero usar outra. Helvética. Então, por ordem de prioridade. Caso nenhuma dessas fontes que eu for especificando exista, não consiga carregar elas, aí eu digo para o navegador usar uma fonte sem serif, uma fonte sem serifa. Então, isso aqui já não é um nome de fonte, isso aqui é um nome que identifica que o navegador tem que usar uma fonte que ele decidir sem serifa. Então, a gente vai especificando prioridade. Vamos dar uma olhada, já mudou aqui o estilo da fonte, dá para ver, né? Sem serifa agora, eu uso Arial, na verdade, que eu tenho a fonte Arial. Fonte Size, é uma outra propriedade, tamanho da fonte. Aqui eu vou colocar tamanho padrão, 14 pixels. Aqui eu estou falando tamanho padrão da minha página agora, vai ser 14 pixels, ela já diminuiu um pouquinho aqui. Não estou dizendo que essa fonte aqui é a 14 pixels, estou falando que o tamanho padrão do meu documento é 14 pixels. É porque essa, isso aqui, lembrando que o nosso documento que a gente fez na aula anterior é um H1, né? E o H1, ele usa uma fonte relativa ao padrão do documento. Se o padrão do documento é 16 pixels, ele é um pouco maior. Se é 14 pixels, é um pouco maior que 14. Então, é uma fonte com tamanho relativo, o padrão dele é um tamanho relativo, né? Então, por isso que diminuiu também quando a gente colocou 14. mas não quer dizer que isso aqui é 14 pixels, tá? Mas eu estou deixando porque eu vou alterar, eu vou deixar fixo daqui a pouquinho eu vou aumentar o tamanho dela. Então, eu deixo assim. Certo. A gente já tem aqui a chamada. Agora, a gente vai colocar esse, vamos mexer um pouquinho nesse H1 aqui, o melhor site de aluguel de temporada. A gente tem que colocar que é centralizado, a cor branca, o tamanho do texto, a cor do texto é branca. Então, vamos lá. Eu poderia, poderia colocar um class aqui e pôr um nome e ir lá e selecionar por esse nome ou ainda para eu te mostrar uma outra forma de fazer isso, eu posso colocar assim, ponto chamada, na verdade, eu posso colocar um H1 assim também, né? É lógico, eu poderia colocar aqui um, voltando, voltando, poderia colocar um class aqui, título, que é, você já sabe, que eu já te ensinei, poderia colocar aqui H1, lembrando que pega todos os H1 da minha página, se você estiver aproveitando esse arquivo do site inteiro, não é isso que a gente quer, eu acho que a gente tem que deixar um pouquinho mais específico, ou ainda, eu poderia colocar assim, ponto chamada, espaço H1. O que isso aqui quer dizer? Isso aqui é um seletor descendente, é um seletor que pega todos os elementos H1 que são descendentes, descendentes quer dizer, pode ser filho, pode ser neto, neto, bisneto, ou seja, qualquer elemento H1 descendente de chamada, de um elemento com a classe chamada, vai ser selecionado aqui. Se a gente for olhar, esse H1 aqui, ele é descendente de chamada. Se eu tivesse um H1 aqui fora, ele, opa, se eu tivesse um H1 aqui fora, ele é descendente de chamada? Não, né? Ele não é filho, nem neto, nem nada de chamada. Certo? Então, isso aqui não seleciona esse H1 de baixo, seleciona só o H1 que está dentro de chamada. Eu vou apagar isso aqui porque só foi para te mostrar. E aqui, depois que eu selecionei o H1, eu vou colocar a cor dele branco, FF6F é branco, tá? Se eu quiser abreviar essa cor, eu posso colocar só 3F, eu estou abreviando, é branco também. Tudo é repetido aqui, então eu posso abreviar em 3 assim, cor branca. Eu vou colocar tamanho da fonte, 54 pixels, uma fonte bem maior do que o padrão. Acho que não pegou. Ah, faltou um E aqui no font size. Salvei. Beleza, pegou. Eu preciso centralizar esse texto. Vou colocar aqui text align center. Ok. E esse H1, ele carrega, já por padrão, ele carrega uma margem. Então, eu vou tirar a margem. Vou colocar aqui margin 0. Aqui, tanto faz a ordem, tá? Coloquei em cima, mas tanto faz. Pode ser embaixo, tanto faz. Até existe um... Você pode, assim, definir um padrão de ordem para escrever suas propriedades, mas não é foco dessa aula. Eu ensino isso no meu curso, mas nessa aula não vai dar tempo para eu falar dessa guideline aí desse padrão. Então, olha só, recarreguei a página porque eu tirei a margem. Todo H1, como eu disse, o H1, ele já carrega uma margem. O navegador mesmo já coloca uma margem em cima e embaixo. Agora, eu zerei ela. Eu coloquei margem 0 para zerar essa margem. Beleza? Então, aqui tudo bem. Agora, vamos voltar para o cabeçalho, porque agora dá para a gente ver melhor o cabeçalho aqui. O logomarca está do lado esquerdo. Vamos dar uma organizada lá. E para isso, eu vou dar um nome aqui no meu header. Vou colocar uma classe, nome de classe, chamado cabeçalho. Ok? E na classe cabeçalho, eu vou selecionar ela, logicamente, e vou colocar aqui text-align-center e vou centralizar aqui. Text-align-center é o mesmo que eu usei aqui embaixo, que é para centralizar um texto. E aqui ficou bem coladinho, você pode ver que a gente tem um espacinho a mais. Aqui a logomarca ficou muito colada, com o topo, com o banner aqui em cima, a chamada. Então, vamos dar um padding aqui. Padding. Quando eu coloco padding, estou falando espaçamento, aí eu coloco aqui 10 pixels, 10 pixels. Espaçamento interno em cima e embaixo, ou seja, em cima e embaixo eu quero 10 pixels. E esquerda e direita? Não, esquerda e direita eu não quero nada, então eu ponho 0. E olha, recarregando, ele deu um espaçamento maior, né? Deu uma respirada na logomarca aqui no nosso layout, certo? Para ficar mais bonitinho, né? Ok, finalizamos o cabeçalho, finalizamos a chamada. Agora, vamos fazer essa parte principal do site que são os imóveis, né? Os imóveis, eles têm que aparecer assim, por enquanto, um embaixo do outro. Eu tinha mostrado no início da aula um do lado do outro, mas eu já recarreguei aqui é um embaixo do outro, tá? Aquele um do lado do outro a gente vai fazer só depois, quando a gente estiver trabalhando com web design responsivo que a gente vai fazer daquele jeito que faz mais sentido. Por enquanto, é só um debaixo do outro mesmo, beleza? Então, olha só, são os imóveis com botãozinho, com título, centralizado. O que eu vou fazer aqui? Eu vou, no main aqui, colocar um nome de classe chamado imóveis, tá? E aqui, deixa eu dar uns enter aqui para ficar mais fácil de visualizar, beleza? Aqui eu vou colocar aqui, ó, imóveis. Na verdade, vamos começar, vamos começar pelo botão, vamos começar pelo botão, imóveis, como que eu pego isso aqui, o A, para virar um botão? Posso colocar assim, imóveis A, ou ainda, eu posso colocar imóveis.botão e dar um nome para ele aqui, por exemplo, aqui no A, coloque class botão, é a opção, né? Você pode fazer assim, ou pode fazer do outro jeito, ou ainda, ao invés de, aqui eu estou selecionando botão que é descendente de imóveis, eu ainda poderia colocar botão, porque todo botão, só que aí, se eu coloco todo botão, se eu tiver uma outra classe botão em uma outra página, que eu queira outro botão, ele vai pegar. Existem boas práticas em relação a isso, existem metodologias, inclusive, para a gente poder analisar o que é melhor em cada situação, mas não é o objetivo dessa aula ficar te mostrando agora, né? Exatamente sobre esse assunto. Então, vamos simplesmente colocar imóveis botão, vamos selecionar, tá? Nos meus cursos, eu ensino isso, mas aqui, infelizmente, eu não vou ter tempo para ensinar isso, que é um assunto bem extenso, mas eu espero daqui a pouco, no futuro, te ensinar isso também em alguma aula. Então, vamos lá. Botão, tem o botão que é descendente de imóveis, e aqui dentro eu vou colocar background color, uma cor verde, vou colocar aqui 127D00, essa aqui é uma cor verde, tá? A cor do texto é branco, então, background color é cor de fundo, color é cor do texto. Vamos ver o que já está acontecendo aqui. Vou carregar aqui, olha só, já está verdinho, não dá para ver muito bem, mas está verde. Aqui a gente precisa dar um espaçamento maior para ele ficar com cara de botão, um espaçamento interno para ele ficar com cara de botão. Então, vou colocar aqui padding 10 pixels, 15 pixels. O espaçamento interno em cima e embaixo é 10 pixels, esquerda e direita 15 pixels. Estou especificando isso para ele ficar com uma carinha de botão. Ele ainda está meio para baixo aqui, mas daqui a pouco a gente resolve isso. deixa eu ver aqui que hora que a gente resolve isso. Tá bom. Vou colocar aqui também outra coisa. Está vendo que está sublinhado aqui, pedido orçamento? Eu vou colocar text decoration non, porque quando é um quando é um link, o padrão é underline, sublinhado. Mas eu vou colocar non para tirar esse sublinhado. Não quero esse sublinhado aqui no botão. Olha só, tirei. Beleza? Ok. Agora, vamos pegar aqui imóveis article. Imóveis article é cada imóvel, ou seja, cada conjunto, exatamente esse conjunto todo da informação do imóvel, que é a foto, o título e o botão. Isso aqui tudo é um article. O que eu vou fazer é selecionar ele e colocar margin 30 pixels 0. Ou seja, eu quero uma margem, uma margem é um espaçamento externo a essa caixa, não é um espaçamento interno como um padding, né? Eu quero colocar uma margem em cima e embaixo de 30 pixels. Para quê? Para eu dar um espaçamento entre um imóvel e outro. Então, aqui na página, eu quero um espaçamento entre... Olha, está vendo que está muito colado? Eu quero um espaçamento entre eles. Então, coloco 30 pixels em cima e embaixo. Esquerdo e direito, coloco 0, segundo parâmetro aqui. Esquerdo e direito, eu coloco 0. Eu não quero o espaçamento esquerdo e direito. Recarrego, vejo que agora deu mais espaço, Ficou até... Tirou... Não ficou em cima mais o nosso botão, deu mais espaço. Olha só. Agora é um botãozinho mesmo, né? Dá para ver. Certo. Certo. Agora que a gente fez isso, vamos colocar imóveis article H2. Eu posso fazer isso? Posso. Estou selecionando todo H2 descendente de article que é descendente de imóveis. Todo H2 que é descendente de article que é descendente de imóveis. Mas eu preciso desse article aqui? Não. Se eu quiser colocar assim, beleza. Só estou sendo mais específico. Na verdade, estou fazendo isso para você entender que existe essa forma também. Mas não precisa. Se você colocar assim, já vai pegar. Mas lembrando que se você tiver um H2 fora de article, por exemplo, se você tiver um H2 aqui, vai pegar também. Esse seletor aqui vai pegar ele também, tá? Mesmo que esteja fora de article. Nesse caso nosso, a gente quer só H2 dentro de article. Fora não? Sim. Então beleza. Então coloca aqui. Então a gente está deixando mais específico ainda. Agora aqui a gente vai colocar um tamanho de fonte. Fonte size 20 pixels para esse... Vamos especificar o tamanho dessa fonte aqui. Diminuir um pouquinho, tá vendo? Casa com piscina grande. Diminuir um pouquinho a fonte do padrão, né? Vou colocar aqui a cor da fonte 68, 68, 68. É um cinza. Não sei nem se vai dar para ver aí. Dá para ver? É um cinza, não é preto. É um cinza escuro. Deixa eu ver. Vamos dar um espacinho a mais nesse texto com o botão? Para isso a gente pode colocar aqui o margin bottom, ou seja, a margem inferior abaixo do título, né? Casa grande com piscina. Abaixo daquilo ali a gente vai colocar uma margem inferior de 25 pixels. Vou recarregar. Dá para ver que deu um espacinho a mais, né? só para não ficar muito tumultuado, né? Beleza. Aqui no seletor de imóveis, que é o nosso main aqui, eu vou colocar aqui tudo isso que eu tenho aqui no meio, eu vou colocar aqui é text. Todo esse conteúdo que a gente tem. Opa! Text align center. Eu quero ver ele centralizado, todo esse conteúdo. Vamos ver? Beleza. O conteúdo está todo centralizado. Bom, olha só. o que a gente fez nessa aula com CSS. A gente tinha uma página feia, a gente tinha só conteúdo HTML e veja que a gente quase não teve que mexer em nada do HTML a não ser colocar nomes de classe CSS, certo? O conteúdo mesmo, a estrutura, a gente não teve que mexer em nada. E a gente tem agora exatamente a mesma coisa. A gente tem exatamente a mesma coisa. E o mais legal é que você aprendeu a fazer isso agora. É um conteúdo que você já pode usar para criar as suas próprias páginas. Ainda tem bastante coisa para você aprender, claro. HTML CSS é algo muito amplo mesmo para ser estudado. Mas eu estou muito feliz que agora você já aprendeu a fazer você mesmo. Então, mão na massa e implemente você mesmo. Mas não acabou, tá? A gente ainda vai ver sobre como deixar isso aqui responsivo. a gente pode otimizar essa página aqui dependendo do tamanho da tela. A gente vai ver como a gente fazer isso com o Web Design responsivo que é uma próxima aula. E se você não quer perder essa próxima aula, se você quer acessar essa próxima aula e também as aulas anteriores, vou deixar em algum lugar desse vídeo ou dessa página algum link ou botão para você clicar, fazer sua matrícula, se inscrever nesse curso gratuito. É só você colocar seu e-mail e você vai receber todas as aulas do curso. E não só isso, mas eu também vou te mandar mais aulas porque a gente está sempre aqui na AlgaWorks e a gente está sempre gravando novas aulas de vários conteúdos incluindo HTML e CSS. Você vai estar sempre recebendo esses conteúdos. Então, se eu fosse você, eu faria a sua inscrição agora porque é gratuito. É só colocar seu e-mail e eu já te envio isso. E te vejo, então, na próxima aula. Ah, não deixe de deixar um comentário aí. Deve ter algum campo aí para você comentar e dizer o que você achou dessa aula. dá um like e compartilhe também esse mini curso com seus amigos. Tenho certeza que eles vão gostar bastante. Beleza? Um abraço. Até o próximo vídeo.